A CIDADE NO BRASIL 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 They are not men Mr. They are dead bodies. Dead? Yes. Zombies, the living dead, taken from that grave, or made to work. Look em here, in the night. Look, here they come! Se inscreva no canal. I'm ugly enough, I suppose. No, it wasn't you. Something happened back on the road. He stopped. He took some men. The driver told us they weren't men at all. He said they were fucked. Surely you don't believe it, do you? Yeah. I don't know. Haiti is full of non-feas and superstitious. They're always mixed up with a lot of nitrates that turn your hair gray. I've been a missionary here for, oh, 30 years. And the times, I don't know what to do. Tom, let's go in the house. Oh, yes. Humble. Is Mr. Beaumont in? You're expected, Dr. Beaumont. Yes, I can... I can think for it to marry you sometime. Maybe... How long is it that you know Mr. Beaumont? Oh, only a few days. Madeline introduced him on the dock in Port-au-Prince. And you? I met him on the ship coming from New York. He was very kind during the voyage. Oh, Madeline and I planned to be married the moment she arrived. But Mr. Beaumont has waited to come here. He promised to take me out of the bank to Port-au-Prince and send me to New York with evasion. Strange. Very strange. You... I'll tell Mr. Beaumont you're here. It's all right, isn't it, Doctor? Oh, I guess so. You see, I... I've only met Mr. Beaumont once or twice. But... But he never starts to meet a man that takes himself to play a fairy basketball. He'll get a couple like you. You later. And let's watch this. I suppose you think I'm a little old fool, but... You know, I feel a good game better if you would stare out a bit, right? After you're married. And have nothing more to do, Mr. Beaumont. I suppose I would... You think I'm an old fool, but... Os pessoas que estão chegando, e Dr. Bruner, estão esperando na sala de recepção. Vou mostrar para o seu quarto, e vou dizer que eu estou em casa. Não, espera. Talvez eu tenha conseguido. Talvez eu tenha gostado, se eu não. Muito bem, sir. Especialmente, Dr. Bruner, é um tipo de scepticismo para o seu... motive, sir. Não importa o meu motive. A outra pessoa está acertada? Não, não, não. Sim, 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 sim. Oh, claro, claro. Eu tenho certeza que ele vai ser muito bom. Mas você deve ter tido depois do seu trabalho. Você vai ter o seu trabalho. Silber! Silber, eu vou te mostrar para o seu quarto. Display, por favor. Minha? Sim. Minha,кой,Am Apple. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é o que eu quero. Então, talvez você pense sobre a jovem que você veio para a sua casa. Você viu ela? Onde? 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 Mas que que você está querendo? Onde? Que parei por um bom tempo. Mas... ...messas ter uma maneira. ... 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 Não, não é isso! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Keep it, Mr. Keep it. Você pode mudar sua mente. Você pode mudar sua mente quando você usa isso. Você pode mudar sua mente. Eu vou encontrar outra maneira. 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 Eu posso criar outra maneira inteira. . 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 Amém. 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 A toast to the bride, the beauty and queen. Gladly, my lord. Lead for the king. There, Gypsy, lead my partner. What? What? I feel happiness. I feel love. Far more than you said. Is that all? No. I feel... What is it? I feel... Nothing. Nothing. Nothing, what's wrong? Nothing, my dear, please. I feel... Sam! 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 I feel something. Simon! Sam! Não, 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 não. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 No. Você não acredita, você? Ei... Você não acredita que esteja com a cidade de Sintra de Mounsense... que se tornou vivo em uma série de anos. Agora, se a natureza pode fazer pranks como isso... por que não é possível fazer pranks, não é? Oh, eu não sei. A sua driver... ...belheu-se que ele viu um homem... ...fá-lo. Ele não. O que ele saiu com os homens alias em tudo, mas isso e isso. O que é tudo que tem me confuso. Eu não entendi. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu tenho tentado por anos em esse departamento. Para separar o que você chama de fatos de fatos. O que é o que é? O que é? O que é? O que é? O que é o o que físico no辉agem? Vemos a chance de não ter successo. Noço. O que nós pequenos nos consequentes ao longo da Josh hóeste? salutamente. Entendeu agora tá ministra? E agora uma mulher. Não, eu tenho isso exatamente. Na sua idade, pessoal. Fis aqui um privado. Tecido. E claramente. Veja, olha. Seus. Veja, o uso físico é dele. Ciliana também, que forces. Veja. Veja. O que produz uma mágica coma, ou uma ilustreção de doença, deve ser considerado uma atemptiva de merda. Atemptiva? Sim, claro. Sim, claro. Se a pessoa tem sido morta, deve ser considerada de merda, não importa o resultado. Oh, meu. Você disse que não podia entender por que ele estava tão interessado. Não, não. Você acha que ele fez isso? Não. Não, acho que ele fez isso. Nacionista. Dei. Se você quiser, ele vai para o Romão primeiro. Se eu conseguiria para o qual? Não. Não, não, não. Nacionista, não. Não, não. Nacionista, não. Nacionista, não. Nacionista, não. Eu não. Eu não tenho nada. Não, não. Eu não tenho nada. Eu tenho nada. Eu tenho nada. Porque eu sou um prestar. Eu acho que sou um matricianólico. Before we get through to this point, we may uncover things that isn't a devil or it sucks. Thank you. Amém. 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 I was mad. But if he would smile, I'd have done anything. given grace. I thought that beauty alone was in fact. But the soul was gone. I can't bear the empty, staring eyes. And I was mad. I was mad. Oh, forgive me, Madeleine, forgive me. I can't bear it in the moment. I must take you back. Back to the grave? No. You must put the light back into her eyes. And bring the master to her. She must be gay and happy. You paint a charming picture of this. One that I'd like to see myself. You must bring her back. I'm just right, Mr. Lee. How do you suppose those eyes will regard me? When the brain is able to understand. It's better to see hatred in them than that dreadful emptiness. That's right. It would be a pity to destroy it, but to love it in the crowd. Let's bring to the future of the crowd. Is that the wine? Silver, bring wine. We have a toast to bring. To the future. To the future. We have a toast to bring. Yes. To the future. O que você está fazendo? I have other plans for mademoiselle. I am afraid you might not agree. I have taken advantage to you. Yes? Silver! 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 O que é isso? 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 I am the only man that ever came from their own life. There is a new way to this man that is all murder, common. It's all about what it is. I am the only man you are the only man who has left one man. You are the only man who I can! I am the only man who is angry and angry. I am the only man who was angry and I am the only man who sometimes is angry. O que é isso? 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 A Madelaine? Ela está lá? Eu vou ir. Agora, agora, agora... Me e minha garota, Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Eu já não vou. Eu já não vou. Eu não vou. O que é isso? Eu não me lembro de qualquer coisa que eu gostaria, não? 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 Algumas tibas? Algumas tibas não? Algumas tibas foram baixas. Algumas tibas foram baixas, mas tentam o som. Algumas tibas foram baixas. Paddley. 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 Paddley? I can't. I can't! What? You are carrying me. Check it all the way. You need my carry. Eu não estou sentindo! Eu estou sentindo! Ele está me 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 sentindo! Isso foi pegar ninguém favorites! Ele entrou em vestição. Ele está me mostrando! Ele já Ele é teu vestido! Ele é meu! Ele ainda está me sentindo! . 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 um Eu entendo que ele está melhor agora. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?